A Polícia Militar de Sorriso realizou na noite da última sexta-feira uma operação ostensiva na cidade. Vários veículos foram fiscalizados em blitzes. O alvo principal dos policiais eram as motocicletas. Uma operação desencadeada em nível de estado pela Polícia Militar durante os 100 primeiros dias deste ano. Cumprindo a determinação do nosso comandante regional de Sinop, nós desencadeamos mais uma vez na noite de hoje. Uma fiscalização denominada asfixia, justamente para coibir delitos de trânsito, principalmente em motocicletas, fiscalizando tanto seus condutores quanto esses veículos. Infelizmente, alguns roubos e furtos têm sido praticados mediante o uso de motocicletas e daí um dos motivos também para uma maior fiscalização desse tipo de veículo. E nós pedimos às pessoas de bem que, porventura, façam uso desse veículo, que realmente estejam de acordo com aquilo que prevê o Código Transbrasileiro, que possua uma habilitação válida para aquela categoria A, para motocicleta, e que o seu veículo esteja com exercício regular em dia. Além disso, a operação teve como objetivo punir crimes ambientais, como som, com volume acima do permitido. O coronel fez um balanço da ação policial e avalia como positiva. Nós já tivemos a apreensão de quase duas dezenas de motocicletas, muitas infrações de trânsito, principalmente condutores não habilitados, veículos não licenciados e já tivemos uma ocorrência de crime ambiental onde foi detido uma pessoa, haja vista ultrapassar o limite de decibéis permitido para aquela localidade. A Código Transbras